Deus é muito bom. Seu coração anda quebrantado e sua alma desfalecida, não é? São tantas lutas, provações, obstáculos que você já nem mais consegue contabilizar. A vida é assim. Tem dias que a gente procura um chão para pisar e firmar os pés, na tentativa de restabelecer e redirecionar os nossos passos. Contudo, o solo parece ter sucumbido, desaparecido na imensidão de um buraco negro e, com ele, nossos sonhos e esperanças. Quantas vezes, em momentos de tensão e desespero, esperamos a aproximação de um amigo, de alguém que possa nos amparar, porém, o que enxergamos à nossa volta é apenas uma espessa neblina de incertezas e nada mais. As pessoas que amamos e confiamos parecem ter evaporado, deixando-nos à mercê de uma sorte a nós completamente desfavorável. No entanto, mesmo diante de uma situação tão caótica e atípica, não devemos perder a fé em Deus e em nós próprios. Se hoje choramos, amanhã, certamente, iremos sorrir, porque Deus é bom. Se hoje somos apedrejados e feridos, amanhã seremos acalentados nos braços de Jesus e curados por Ele, porque Deus é bom. Se hoje estamos endividados e sufocados pela falta de alguns recursos, amanhã, nossa mesa estará farta e teremos para doar e emprestar, porque Deus é bom. Se num determinado tempo plantamos e as sementes não germinaram, um dia, por certo, irão germinar, crescer e produzir multiplicadamente deliciosos frutos, porque Deus é bom e jamais deixou de derramar chuvas e mais chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Se hoje somos julgados, injustiçados e humilhados pelos homens, amanhã seremos justificados e exaltados por Deus, porque Deus é bom. Se hoje nosso coração está entenebrecido e entristecido, amanhã ele receberá a refulgente luz dos céus, iluminando-o e enchendo-o de júbilo, porque Deus é bom. Confie em Deus e em Jesus Cristo, o seu santo e amado Filho, e tudo dará certo para você. Pela palavra de Deus, temos caminhos e mais caminhos para desbravar, estradas que não afundam e que não nos levam a lugares estranhos, e sim a recantos de paz e felicidade, nos fazendo entender que nunca ficaremos sem o socorro e as providências divinas, enquanto vivermos aqui nesta baixa, dolorosa e desafiadora a terra. Espere com paciência. Deus, muito em breve, converterá sua solidão em uma multidão de alegrias, te confirmando o quanto te ama e o quanto abençoará e ungirá os seus dias. Que estas palavras, meu amigo e minha amiga, possam estar neste momento, fortalecendo o seu coração, a sua alma, e que a partir de agora você possa dizer com confiança que o teu socorro virá do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Sim, resoluções em teu favor virão deste Deus que te ama e que em ti plantou as férteis sementes da fé, da esperança e da caridade. Deus é muito bom e seu amor e misericórdia duram para todo o sempre. Deus é muito bom. Deus é muito bom e seu amor e seu amor, Deus é muito bom e seu amor.